Uma perita da Polícia Civil acabou detida por desacato à autoridade hoje à tarde. A repórter Laila Pereira conta pra gente essa história. Laila. Marcela, a confusão aconteceu na madrugada desta quarta-feira aqui no Instituto de Criminalística na Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a perita detida, Cacilda Satomi, dois investigadores do 12º DIP, tentaram entregar uma quantia de droga sem o auto de execução e apreensão. Documento que é exigido segundo uma portaria da Polícia Civil. A perita recusou receber o material. Os investigadores até foram embora, mas retornaram com o delegado plantonista, também do 12º DIP, Miguel Ângelo Ribeiro. Com a nova recusa da perita, o delegado deu voz de prisão por desacato à autoridade. O delegado queria saber em que eu me baseava para ficar solicitando esse auto. Já que ele era o delegado, ele estava mandando e eu tinha que obedecer. E que ele não tinha conhecimento dessa portaria. O sindicato dos peritos criminais do Amazonas vai entrar com uma representação na corrigidoria da Secretaria de Segurança Pública. Isso é um atentado à sociedade. Porque a partir do momento que um delegado tem a prerrogativa, porque ele tem um pote de arma, ele se aproveitou do fato de ter uma perita, mulher, sozinha. E aí chamou dois outros homens. Então três homens contra uma mulher no exercício da sua função. Uma coação moral. Queria falar que ele era mais importante ou que ele, o que não importava a norma. Joga no lixo a norma. O que importa é o que eu estou dizendo e acabou. Até o momento a Polícia Civil não comentou sobre o assunto. Eu volto conversando no estúdio. A Polícia Civil informou que o caso vai ser apurado pela Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública e pela Unidade de Apuração de Ilícitos Penais. Caso os excessos de conduta sejam confirmados, o delegado pode ser punido administrativamente. E os bairros abastecidos pelo Proama estão sem água. O serviço foi interrompido para uma manutenção no complexo da Ponta do Ismael. O abastecimento deve voltar ao normal amanhã. A área mais prejudicada é a zona leste da capital. E por falar em água, a Manaus Ambiental começou a negociar os débitos atrasados. O seu Roberto quer entrar o ano novo sem dívidas. Por isso decidiu vir negociar as contas de água que tinha com a concessionária responsável pelo serviço. Chegar ao final do ano, tirar o nome do vermelho, né? Isso é bom. Se realmente o que está sendo anunciado for cumprido. Até sexta-feira, quem deve mais de R$ 100 para Manaus Ambiental e tiver uma conta vencida há mais de quatro meses, pode negociar a dívida e parcelar. Você tem condições de negociar com um desconto que pode variar de 15% a 80%, dependendo dessa idade da dívida e o valor. Ou dar uma pequena entrada e parcelar isso até em 36 vezes, 12 vezes, 24. O pagamento pode ser feito no serviço de atendimento ao cliente da Manaus Ambiental ou em qualquer PAC da cidade. O boleto é impresso na hora. No caso da dona Zélia, ela acabou de se livrar de uma dívida. Era uma casa onde eu alugava que eu pensei que eu tinha que pagar o débito, né? Mas eles me explicaram aqui que se eu trouxer o contrato, né? Porque estava no meu nome. Se eu trouxer o contrato, aí eles passam para a pessoa que saiu da casa e quebrou o contrato. O cliente também pode ter outras informações pelo número 0800-092-0195. Que Manaus se tornou o celeiro de bons atletas das artes marciais, isso ninguém duvida. Mas grandes nomes, como José Aldo e Dileno, influenciam crianças no Alvorada por meio de um projeto social e de um jeito diferente. Um metro e dez de altura e pesando 35 quilos. A estrela aqui é Sofia, de apenas oito anos. A garota é conhecida como a Honda do Tatame Kids. O esporte para mim foi uma grande mudança porque antes de eu começar a fazer jiu-jitsu e MMA, eu não era muito boa na escola. Eu comecei a fazer jiu-jitsu e MMA e melhorou meus estudos, várias coisas. O MMA é um esporte que vem crescendo a cada ano e aqui em Manaus não poderia ser diferente. A cidade já é conhecida nacionalmente pelo celeiro de lutadores. E aqui começa assim, desde pequeno. E se você acha que Sofia vai lutar, se engana. Ela faz parte do projeto MMA Kids, que trabalha a disciplina, o respeito e exercícios físicos. 20 crianças participam e tudo começou por incentivo da professora Karina. MMA de forma diferente. Como? Eles não têm contato físico, eles aprendem a bater saco, manopla, completamente diferente. Um MMA voltado para a criança mesmo. O diferencial é que aqui as crianças não lutam entre si. Cada atividade é feita separadamente, respeitando a individualidade de cada aluno. A gente trabalha um pouquinho o boxe, um pouquinho o maitai, um pouquinho da luta agarrada, que é o grappling, submissio. E um pouco do jiu-jitsu para fazer o complemento do MMA. Há três anos, João começou a treinar jiu-jitsu. Mas foi no MMA que o garoto viu o resultado. Mudou meu desempenho nos estudos, mudou meu desempenho em casa. Mudou meu desempenho em tudo, melhorou minha vida também. E daqui para o futuro quer ser um lutador? Quero. Daqui para o futuro eu desejo ser um lutador. Ou no MMA, ou no Belator, tanto faz. E por incentivo de João que o pai colocou os outros irmãos no esporte. Para a gente é gratificante, né? Porque eles não ficam na rua, tem um acompanhamento do projeto na escola, com eles, as notas boas. E se você for perguntar para cada um o que a modalidade tem feito de resultado, a resposta é sempre a mesma. O MMA incentivou minha vida, eu sempre quis aprender os golpes. O MMA é conhecido por uma união de diversas lutas. Mas o que vem chamando a atenção por aqui são os resultados que cada criança vem tendo. O exemplo que pode mudar a história dessas novas promessas. Muito legal, né? E a expectativa de vida dos idosos aumentou no Amazonas para 71 anos. A gente acompanhou uma turma que sabe viver. Cuidados que vão desde a mente até as atividades físicas e haja fôlego. Nessa turma, os alunos têm em média 75 anos. E os benefícios são inúmeros. Melhoria do estresse, né? Da ansiedade, expectativa de vida. Isso tudo melhora, né? Esse tipo de atividade, todas elas podem praticar no seu limite, no seu tempo. E com tanta informação, a terceira idade de hoje aprendeu a se cuidar. Por conta disto, esta população, que tinha menos possibilidade de assistência de saúde, de assistência social, passou a ter, de alguma forma, um espectro maior de atenção de saúde e atenção social. De acordo com a última pesquisa do IBGE, a qualidade de vida dos idosos aumentou. No Amazonas, eles representam 6,5% da população. E a expectativa de vida é de até 71 anos. Nessa busca pela qualidade de vida, o Pilates tem sido um aliado. O método trabalha o fortalecimento dos ossos. As dores no corpo são a principal queixa nessa idade. Sentia muita dor nos ossos, me sinto muito melhor, viu? E a atividade em casa também, melhorou muito, pra andar também. Coluna, equilíbrio, concentração, respiração principalmente, que muitos perdem isso hoje em dia. Mas é nas aulas de terapia em grupo que o trabalho fica completo. Aqui, o emocional é tratado e a autoestima é devolvida. Cada vez eu me sinto muito melhor, muito mais bonita. Muito mais jovem? Muito mais jovem, com certeza. Isso tem a ver com a qualidade de vida. O corpo também deve ser cuidado, mas a mente é fundamental que também seja. Alegria é o que move Dona Elísia, de 82 anos. Gosto dessa vida. Gosto de viver, gosto de me divertir. Quero viver mais alguns anos já. Dancei, já brinquei, danço quadrilha. E é justamente esse espírito jovem, o segredo dessa turma, que aprendeu a viver. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite pra você. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.